Olha, o Banco Central vai voltar a disponibilizar na próxima segunda-feira o sistema para a consulta de valores a receber de instituições financeiras. A Soraya Barros, ao vivo, tem mais detalhes. Exatamente, as pessoas poderão consultar esses valores, então, pelo site valoresareceber.bcb.com.br. Aí elas vão digitar o número de CPF ou então CNPJ, no caso de empresas, e se tiver algum valor esquecido em alguma agência bancária, elas poderão solicitar a transferência a partir do dia 7 de março. Segundo o Banco Central, 24 milhões de pessoas aqui no Brasil devem ter alguma quantia esquecida em algum banco, o que dá um montante de aproximadamente 8 milhões de reais. E, claro, esse valor chama a atenção principalmente dos golpistas, que têm utilizado principalmente o WhatsApp para aplicar golpes, poder retirar os dados das vítimas, para poder, então, sacar esse dinheiro antes mesmo dessas vítimas. A gente vai ouvir a advogada, que é a Luana Leão, que dá detalhes de como que esses criminosos agem. Vamos ouvir. Primeiro, não existe nenhuma outra plataforma de consulta desses valores. Então, se você for direcionado para alguma outra plataforma que não é do Banco Central, você não vai ter acesso a essa informação. É bom ficar atento com o direcionamento para plataformas que não sejam do Banco Central. Ficar atento também com o fornecimento de dados. Para que você faça essa consulta, você vai ser encaminhado para um cadastro do governo federal. E ficar atento também a alguma informação, alguma forma de contato que já repasse valores, no sentido de você já tem tanto para receber. Porque ninguém consegue fazer essa consulta sem ser o próprio consumidor. Então, se você foi abordado com a informação de que você já tem um determinado valor para receber, desconfie também. Então, a promessa de pagamento imediato ou liberação em um prazo extremamente curto também já deve fazer acender ali um alerta para o consumidor. Então, a gente ouviu a advogada Luana Leão fazendo esse alerta para fazer essa consulta apenas no site que foi criado, a plataforma que foi criada pelo Banco Central. Então, reforçando, valoresareceber.bcb.com.br Se alguém se aproximar de você, entrar em contato via WhatsApp, te mandar um link e falar que você tem um valor a receber, desconfie, porque provavelmente isso é um golpe. Cid.